Abre a gaita, amigo, ganheiro, cantou pro parceiro, veio pra dançar O som da gaita vai encher a sala, gritei sapateio, vou ser misturado Veio de longe, mas tenho certeza que não tem gaiteiro, que não vai me cansar Danço de tudo, danço o que vier, mas é no mar, paneira, que eu vou namorar Danço de tudo, danço o que vier, mas é no mar, paneira, que eu vou namorar Quando a Moreira não balançou na baleira Olha o balanço velho, o rosto dos bateadores da igreja Olha o balanço velho, vamos lá seu Antônio Grande dançador aqui Olha aí, vem pro ladinho, vem pro ladinho Sobrando ali da risca e desconfiado, tô acostumado com o café na estrada A noite chega e a estrela brilha, iluminando os campos, matos e sentados O pensamento que me dá morrida de cabelo, com o grande santo parceira Sobrando ali da risca e desconfiado, tô acostumado com o grande santo parceira Quero ver! Mas aqui eu tô vendo que não rodam só as morenas As loiras não vêm! E pesos! Aê, gaiteiro! 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 Um abraço, seu Arnaldo! Aí, já aí! Quando o rezo no negaita agita meu coração Me acompanha na cidade, esse é que eu vou bailar Eu já saio atropelando que nem vou ter perdido Mas só dançando bandeira eu consigo ser feliz Porque a verdade é até as moças lá na cozinha Ao escutar a cordona ficam dançando sozinha É para nós as pitotes e um café de chaleira Que é servido bem quentinho, tapadinho de maneira Não importa se é na serra da campanha ou na ponteira Se é gaibeira ou de mochada ou daquele tipo de ponteira O que importa, meus amigos, é que toque a noite inteira Que a minha alma rolofia, tapadinha de maneira Não importa se é na serra da campanha ou na ponteira Se é gaibeira ou de mochada ou daquele tipo de ponteira O que importa, meus amigos, é que toque a noite inteira Que a minha alma rolofia, tapadinha de maneira E essa está inserida no CD do ovo nos bateadores Tapadinho de maneira Mandando pra casamento tem que ser bem badeirado Quanto já você pode, a gente dança de lado Baila é fazer repansílio a boca, a gente na poeira Não vai lá pra carradinho, tapadinho de maneira E quando clarei o dia, que o baile vai ser pintando A badeira tá mais lenta e o gaiteiro você já vê Porto a China na garupa, tapadinho de maneira Não importa se é na serra da campanha ou na ponteira Se é gaibeira ou de mochada ou daquele tipo de ponteira O que importa, meus amigos, é que toque a noite inteira Que a minha alma rolofia, tapadinha de maneira É que toque a noite inteira Que a minha alma rolofia, tapadinha de maneira Não importa se é na serra da campanha ou na ponteira O que importa, meus amigos, é que toque a noite inteira Que a minha alma rolofia, tapadinha de maneira Não importa se é na serra da campanha ou na ponteira Se é gaibeira ou de mochada ou daquele tipo de ponteira O que importa, meus amigos, é que toque a noite inteira Que a minha alma rolofia, tapadinha de maneira Chegou a Maria, Maria, companheiro, velho Vamos lá, Luís, aí, Luís É a Maria dançadeira Alô, Miriam, aquele abraço O que importa, meus amigos, é que toque a noite inteira Vamos lá O Maria dançadeira Mata como é que se faz Esse balanço gostando Dançando separado Vem mexendo a cintura Vem pra frente, vem pra trás O Maria dançadeira Vem pra nos ensinar Soltando o corpo, jogando pro lado Bate no palma, vamos requebrar Soltando o corpo, jogando pro lado Esse é o segredo, é pra se vadeirar Soltando o corpo, jogando pro lado Bate no palma, vamos requebrar Soltando o corpo, jogando pro lado Que esse é o segredo, é pra se vadeirar Vamos pular Vamos pular, então Ô Maria dançadeira Mata como é que se faz Esse balanço gostando Dançando separado Vem mexendo a cintura Vem pra frente, vem pra trás Ô Maria dançadeira Vem pra nos ensinar Soltando o corpo, jogando pro lado Bate no palma, vamos requebrar Soltando o corpo, jogando pro lado Esse é o segredo, é pra se vadeirar Soltando o corpo, jogando pro lado Bate no palma, vamos requebrar Soltando o corpo, jogando pro lado Esse é o segredo, é pra se vadeirar Vamos pular Como um pulo a gaiqueiro! Aí, filha! Oh, Maria da Sadeira, mostra como é que se faz esse balanço gostoso! Dançando separado, mexendo a cintura, vem pra frente, vem pra trás! Oh, Maria da Sadeira, venha cá nos ensinar! Soltando o corpo, jogando pro lado, batendo palma, vamos relembrar! Soltando o corpo, jogando pro lado, esse é o segredo pra se valerar! Soltando o corpo, jogando pro lado, batendo palma, vamos relembrar! Soltando o corpo, jogando pro lado, esse é o segredo pra se valerar! Mas o que eu tô vendo aqui é muitos apaixonados! Quem sabe larguendo mais um sucesso dos... E é depois da lida! Cunheco, cunheco, atracado, o relampejo da dança Parece vontade, lança gravada no coração Tô igual um carrapato, um grude velho bonito E tremerando os campi no torno do pelo apagão! É no apagão, oi! É no apagão, oi! É no apagão que eu aproveito o vaneirão! É no apagão, oi! É no apagão que eu aproveito o vaneirão! É no apagão, oi! É no apagão, oi! É no apagão que eu aproveito o vaneirão! É no apagão, oi! É no apagão, oi! É no apagão! É no apagão, oi! É no apagão que eu aproveito! É no apagão, oi! É no apagão, oi! É no apagão, oi! É no apagão que eu aproveito e passo a mão! É no apagão, oi! É no apagão, oi! É no apagão que eu aproveito o vaneirão! É no apagão, oi, é no apagão, oi, é no apagão, oi, é no apagão, eu aproveito e faço a mão E essa música de hoje está com o CD passando na mesa de todos os senhores que quiserem ficar Com o CD novo e os bateadores que tem essa canção Vem, estribil, chegou, amém É no apagão, oi, é no apagão, oi, é no apagão que eu aproveito e faço a mão É no apagão, oi, é no apagão, oi, é no apagão que eu aproveito e faço a mão É no apagão, oi, é no apagão, oi, é no apagão, oi, é no apagão que eu aproveito e faço a mão Mais uma dos bateadores e é sombrando o barco, companheiro A minha barba é esse mundo, meu patrício Eu tenho um início de tirar o banho de contra Eu fui criado nessa lina campesina É minha signa, domar um e campear um Gosto de ver um gringo, dando pé Eu fio no ferro, bem na volta da paleta Caso orelha, nossa perna e o misturo Na luz e quando vem o treino da louceta Sou o rio grande, sou o amador Eu tiro a dor e mando a dor Mas tenho a luz nessa vida que eu falo Dentro do cavalo vou seguir sovando o vasco Sou o rio grande, sou o amador Eu tiro a dor e mando a dor Mas tenho a luz nessa vida que eu falo Dentro do cavalo vou seguir sovando o vasco Eu fio no ferro, bem na volta da paleta Quando vem treina, já bateu o carra comigo E tua lantia, o teu campeiro, o pastor gostou Me agrada mesmo, é quando o palma se brinda E eu sinto as gritas, se bateu com o meu rusco Jamais esqueçam o zainoneiro que parava Toda a pionassa tinha por mal ansioso Caiu a tarde, cansei de volta domando Quando eu postava, eu me traçava o banco do rosto Sou o rio grande, sou o donador Detirador, que banco gasto Mas tenho a luz nessa vida que eu falo Dentro do cavalo vou seguir sovando o vasco Sou o rio grande, sou o donador Detirador, que banco gasto Mas tenho a luz nessa vida que eu falo Dentro do cavalo vou seguir sovando o vasco Vamos lá, companheiro Xixina Chega mais daqui um pouquinho a gaita Botoneira dos machadores E mais um sucesso Arena parecida, puta Eu vi a conta dos cavalos que dorei Moro de afeite, nem cosca de aliança Trago as costas, ensinamento e cerveza Tenho a certeza, nunca vi conto o barro E quando a voz de mim é dolar o meu toço Passa o meu poço, gostando o banqueirão Pra quando eu ouvi barro da cavalo Solto do vaso e saio de treino Sou do rio grande, sou o donador Detirador, que banco gasto Mas tenho a luz nessa vida que eu falo Dentro do cavalo vou seguir sovando o vasco Chegando aí a gaitinha botoneira E cantando mais um sucesso dos machadores Vaneira da Recinha Funda E daqui um pouquinho o grupo Tradição Vamos lá, tia 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 O donador roubou Na bandeira marcada O seu embalo me voou Vem lá, tia, 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 tia Uma alegria, tia, tia Na limar, a cruzada Ganhar a lua do vento E vamos, vem de lá Que eu vou daqui sem parar Dessa maneira da restinga Não tenho lado pra chegar Vamos que vamos até clarear O surungo sem ver sol Eu vim no bairro e não tem queixa Se o donador terminou Vamos que vamos bem de lá Que eu vou daqui sem parar Dessa maneira da restinga Não tenho lado pra chegar Vamos que vamos até clarear O surungo sem ver sol O vim no bairro e não tem queixa Se o donador terminou Vamos, vem de lá Vamos, vem de lá Vamos, vem de lá É, tia, botou Se o baile tem mais gavião que perder Luz, luz, salam, dançando O firme é esse compasso O vento for vibrando O som da preta no rosto E vamos, vem de lá Que eu vou daqui sem parar Dessa maneira da restinga Não tenho lado pra chegar Vamos que vamos até clarear O surungo sem ver sol O vim no bairro e não tem queixa Se o donador terminou Vamos que vamos bem de lá O vim no bairro e não tem queixa Se o bandano terminar Mais um sucesso dos mateadores aí Ele é Coisas de Ti Coisas de Ti é o chapéu É o lençado dado ao pescoço Toma as pontas para a malta No meio do amoroso É a volta da escola chilena E dizem que assim do rondo É o chimarrão É o chimarrão É o abenço Toma as ruas de morongo E o cantando do Rio Grande Deixa eu te explicar o porquê Só grau que tem orgulho E dizem que assim do rondo E já sai briga Dê bugia Pra quem pediu aí Coisas de Ti Coisas de Ti é o rondo Criado no corredor É a bailança de domingo É o quesito laçador A leira da campo afora Sem que tenha vencedor Vim como errando Na escola No meio do amor E o cantando do Rio Grande Preciso explicar o porquê Só grau que tem orgulho De ser chamado de Ti Coisas de Ti É bom, faça Também vestido de preta É o nosso braço Com a cachaça A mão da fã Que é alguma venda É o gaúcho Que se expande Ou com toda a tradição É o amor É o recente Guardado no coração Vim como cantando do Rio Grande Preciso explicar o porquê Só grau que tem orgulho De ser chamado de Ti Atenção meu amigo Soró Dá uma pisadinha aí Vamos fazer sucesso Do Ti Barbaridade Chegando aí Ti Sábado dia Vim como cantando do Rio Grande É o março Vai o danço Essa noite nesse pari Eu quero me arrebentar No balanço que eu danço Não canso Pode passar Pode entrar a madrugada Só tocando um vareiro O leiteiro marante Do galo chão O galo chão Pode ser fama Por sol Nessa região E a mulher Ela está zeira Na justiça Pra da sacada Biscoço de pandango Para mim A perfeição Todo jeito Escolha a dedo O meu lado É dança no pé Alegria no rosto Cabelo ao vento Sempre disposto Fazia o meu jeito Pra uma folia Final de semana É sábado dia É dança no pé Alegria no rosto Cabelo ao vento Sempre disposto Assim eu conceito Pra uma folia Final de semana É sábado dia É mais um sucesso Do Rio Grande Com o rosto Rio Grande Minha mania de dançar Ninguém vai me tirar Eu nasci ouvindo o gato Chacoalhando se parar Você é sempre dançador De prestígio no salão Tem estilo e bala Cadê voltando Quando eu me for Ao lado do CTG Pra dançar pelos sábados No meio do sábado Com certeza Nessas noites Ninguém vai me ver Mas não sentir saudades Mas não sentir saudades Do grau É dança no pé Alegria no rosto Cabelo ao vento Sempre disposto Assim eu conceito Pra uma folia Final de semana É sábado dia É dança no pé Alegria no rosto Cabelo ao vento Sempre disposto Assim eu conceito Pra uma folia Final de semana É sábado dia Alegria no rosto